Olá pessoal do Faturando na Neste, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente nesta sexta-feira 26 de outubro, 18 horas e 19 minutos para estar trazendo para o canal uma nova simuladora de mineração para Bitcoin, Litecoin e Dogecoin, ela é uma triplice mineradora a Fastzona, a plataforma saiu no dia de hoje ela oferece ganho de 5% diário enquanto a plataforma existir vamos dar uma olhadinha aqui na parte do FAQ, o projeto iniciou no dia de hoje ela trabalhando com Bitcoin, Litecoin e Dogecoin o ganho é de 5% diário conforme mencionado mínimos de depósito 10 mil satoshis, 1 milhão de litoshis 100 Dogecoin, os depósitos estarão ativos dentro de 10 minutos eu acho que para Bitcoin demora um pouco mais depende das 3 confirmações o tempo de existência do seu depósito quanto vai durar o seu depósito lifetime mínimo de saque para Bitcoin é de 50 mil satoshis 1 milhão de litoshis e 20 Dogecoin o programa de parceria oferece 10% do montante do investimento dos seus indicados ok? sobre a questão do cadastro é absolutamente opcional você se cadastrar nas 3 criptomoedas mas o processo é idêntico para as 3 no caso de Bitcoin você preenche com a sua carteira de Bitcoin clique em SEND o mesmo vale para Litecoin e para Dogecoin estatística do projeto temos aqui já vários depósitos os depósitos são nas 3 criptomoedas Litecoin, Bitcoin, Doge saques, já tem saques aqui em Dogecoin vou clicar aqui em uma das hashes para ver se realmente está batendo a informação sobre o saque vamos passar aqui para Dashboard, a área de trabalho eu estou minerando aqui Dogecoin eu fiz um depósito agora pouco de 100 Doge para poder testar a plataforma para ver se está funcionando tudo direitinho, está ok eu tenho ganho aqui de 5.25 Dogecoin por dia você recebe no modo free para Dogecoin 50 hash power, que te dá 25 milhões de Doge Toshes no modo free diariamente beleza? para Litecoin você tem um ganho diário de 5.000 Doge Toshes, tem um hash power de 1.0 aqui e para Bitcoin você tem um ganho diário de 500 Doge Toshes, um hash power de 0.1 ok é uma informação importante sobre a questão do cadastro, uma vez que você tenha se registrado não vai aparecer sua carteira para poder fazer depósito é necessário você atualizar a página, então faz um refresh para poder aparecer a carteira para você estar depositando, ok? aqui mostra a parte do histórico, vou mostrar aqui o meu depósito programa de parceria já foi mencionado, que te dá aí 10% montante do investimento dos seus indicados beleza? provas de pagamento, vamos né? vamos chegar a elas aqui, Doge forever, vamos falar aqui sobre as duas plataformas que foram mencionadas no vídeo ontem Doge forever eu fiz dois saques já aqui vou mostrar para vocês a parte de saque tem um saque de 25 Doge Coins e outro saque de 26 Doge Coins eu depositei 300 Doge, tá? vamos na parte aqui da dashboard já tenho 18.63 para poder sacar, o meu plano ativo aqui de 300 Doge Coins que me dá 75 Doge por dia por um período de 6 dias a plataforma tá tudo ok, dá para funcionar direitinho sem nenhum problema mínimo de saque da plataforma é de apenas 22 Doge, tá quase chegando aí para poder sacar de novo parte de payouts as informações aqui aparentemente estão todas ok aqui com ela, né? vamos dar uma olhadinha aqui na carteira proveniente desses depósitos, atenção, tem certinho aparentemente tudo certo com a Doge forever o mesmo não posso dizer, né? vou mostrar aqui para vocês sobre a Unite Doge, né? eu fiz saques aqui na plataforma, mas uma vez que o meu depósito se tornou inativo ou seja, o tempo expirou para o depósito que eu tinha feito de 50 Doge Coins o saldo ficou negativo, tá? vou mostrar a parte de acalto aqui para vocês depósitos, tá? depósitos de 50 Doge Coins saque eu fiz dois saques, um de 41 Doge Coins fiz agora à tarde e outro de 9.88 que eu fiz nas primeiras horas da manhã na hora da manhã, na verdade o saque acho que foi mais cedo, né? no lado do servidor pagou instantaneamente sem nenhum tipo de problema ok? mas a plataforma está com o bug provavelmente esse bug é no script, tá? uma vez que o plano de investimento expira o valor do seu balance vai ficar negativo, ok? então eu vou marcar a Unite Doge como Scan beleza? então eu consegui recuperar aí o montante do meu investimento nós vamos ali dois saques, tá? mas restava aqui acho que uns 9 Doge Coins para poder sacar e o plano expirou e eu não pude fazer o saque desses 9 Doge, né? por isso que a plataforma está com o bug então serve de alerta para quem tem depósito ativo na Unite Doge não deixa o tempo expirar faça o saque o quanto antes, né? pelo menos antes dele expirar para evitar aí este problema que está acontecendo nesse momento com essa plataforma ok? no mais eu vou deixar aí os links das plataformas que ainda seguem pagando e desta nova plataforma de mineração a Fastzona lembrando sempre gente que plataformas simuladoras de mineração são Hypes, né? nós vimos aqui a Unite Doge que está com bug, né? a plataforma pagou direitinho mas tem um bug então tem que ser marcado como scan, né? então revista sempre com consciência, né? sabendo que a plataforma pode parar de pagar a qualquer momento eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo, valeu?